Antena Minho Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho Mais uma tertúlia no feminino, um programa que reúne semanalmente mulheres singulares, genuínas e sem papa na língua. Ora, é a opinião pertinente de mulheres sobre os temas que marcam a atualidade comigo. E como todas as semanas, tenho a Dalila Monteiro. Olá Dalila. Como estás? Bem disposta? Bem disposta. Bem disposta. Alex Liberali, como estás também? Está tudo bem. Hoje não contamos com a nossa Lígia porque ela está doentinha. Está doentinha e portanto as melhoras para ela e provavelmente para a semana estará de volta. Mas hoje temos também um convidado especial. Hoje temos connosco o doutor José Luís Gomes, que é psicólogo clínico e psicoterapeuta e que está aqui connosco para falar da depressão. Seja muito bem-vindo. Ok. Muito obrigado. Nós é que agradecemos porque esta é uma conversa muito interessante. Nós já aqui falamos várias vezes da saúde mental. Falamos inclusivamente com um psiquiatra, mas nunca abordamos a depressão profundamente. E sabemos que a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão, mas eu acho que são muitos mais. Mas isto é só a minha opinião. É uma doença que limita severamente a capacidade de levar uma vida diária normal, mas cuja gravidade é muitas vezes subestimada ou confundida com uma depressão temporária. No limite, a doença pode mesmo levar ao suicídio. Não sou a que eu digo, são os especialistas e presumo que o doutor José Luís Gomes esteja de acordo comigo. Estou. Está de acordo comigo. A depressão não é algo da nossa cabeça, pois não? Não. A depressão não é algo da nossa cabeça. A depressão existe, tal e qual como disse 300 milhões de pessoas no mundo. Bom, as estatísticas podem ser muito diferentes, não é? Até podem ser diferentes entre países. Fala-se de entre 5 a 15% da população mundial, dependendo de cada país e de cada cultura, que sofre de depressão. Agora, temos aqui que delimitar o que é que significa depressão. Bom, em primeiro lugar, estamos a falar de percentagens de pessoas que estão nos consultórios dos psis. Exatamente, exatamente. Que têm um acompanhamento clínico. Claro. Mas existem pessoas que estão deprimidas, e espero aqui nesta tertúlia explicar isso melhor, porque existem pessoas que estão deprimidas e que não estão a ser acompanhadas e que são depressões muitas vezes ou mascaradas ou, eu até me arrisco a dizer, depressões mais graves do que aquelas que estão em acompanhamento clínico. Mascaradas porque a depressão tem todo um conjunto de sintomatologia, não é? A lentificação, a dificuldade de concentração, ou a pessoa dorme muito ou não dorme nada, tem insónias, ou não come. A tristeza. A tristeza, o humor, a distimia, etc. Mas existem pessoas que estão deprimidas, desculpei-me a terminologia, que é uma espécie de depressão branca, que é uma terminologia, digamos assim, de autores mais francófonos. A depressão branca, que é aquela pessoa que faz o dia-a-dia de uma forma, eu vou dizer, mecânica, rotineira, sem prazer, sem cor, sem entusiasmo, sem motivação, sem nada, não é? É um autómato. E, portanto, isto é uma depressão mascarada, porque deixou de ter prazer na vida, deixou de ter entusiasmo. Então, estamos a falar de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Estamos a falar de milhares de pessoas. E cada vez todas as pessoas, não é? Sim. Milhares de milhões. Sim. Há parte das pessoas que eu ouço falar, desculpe-me a interromper, dizem que não gostam do que fazem. Exato. Há uma vida tão rotina. Exatamente. Com certeza, com certeza, e são autómatos, estamos a falar em termos sociais, em termos profissionais, em termos familiares e afetivos, casais que já não existem, mas continuam a convivir, exatamente. E, portanto, estamos a falar de uma depressão, digamos assim, mascarada, tal e qual como eu disse, uma espécie de depressão branca. Claro, portanto, estes números podem não corresponder, de facto, à realidade, não é? Não correspondem. Não correspondem à realidade. Agora, também gostava de delimitar, uma coisa é a depressão. Existem vários tipos de depressão. Claro. Outra coisa é, digamos assim, uma depressão ou depressividade ou tristeza que não tem que ser psiquiatrizada ou psicologizada, digamos assim, e que é normal. Isto é, quando perdemos alguém significativo. Claro, a tristeza faz parte de nós, não é? Exatamente. A tristeza faz parte da vida. A alegria, não é? Exatamente. A alegria e a tristeza são dois polos perfeitamente normais e fazem parte da vida. Completamente. Mas, muitas vezes, as pessoas confundem estes sintomas, não é? Uma pessoa que está sempre triste acha que está deprimida e, às vezes, não é. São perigos de vida difíceis. Absolutamente. Eu até acho que, em determinadas situações, por exemplo, quando perdemos alguém, quando há uma separação, quando ficamos desempregados, bom, o normal é a pessoa ficar deprimida, triste. Não é uma depressão no sentido estável que é prolongada porque é um momento, é um momento curto. É uma tristeza de momento. É uma tristeza de momento. E que não precisa de acompanhamento médico. Que não precisa de acompanhamento médico. Esse é o problema porque, às vezes, as pessoas recorrem e são acompanhadas em termos médicos que não faz sentido nenhum porque é uma tristeza que é perfeitamente normal. E, se falarmos que Portugal, por exemplo, é o terceiro país do mundo com maior consumo de antidepressivos... Acredito perfeitamente. Acredito perfeitamente. Há algum tempo. Sim, há algum tempo. Quase toda a gente conhece também há antidepressivos. A Islândia, a Austrália e, depois, Portugal. É o terceiro país do mundo, sim. Acredito perfeitamente. Somos um país tão pequenino que é assustador. Sim. É assustador. Mas isso tem... as causas são muitas, não é? Exatamente. Como é evidente. Nós somos um país pequeno, um país que está em vias de desenvolvimento, porque ainda não somos um país desenvolvido, mas é um país em vias de desenvolvimento e isso acarreta muita coisa também, porque muita coisa mudou ao longo dos anos e as pessoas tiveram que se adaptar rapidamente e é o trabalho e são os filhos e é casa. Portanto, isto é tudo novo, digamos assim, para estas gerações e isso pode ser uma das causas também do trabalho, a casa, todas as responsabilidades que nós temos ao fim e ao cabo, não é? Exatamente. E se pensarmos ainda mais, já que estou aqui no meio de mulheres, não é? Sim, sim, sim. Tretulia no feminino, se pensarmos que, por exemplo, Portugal também é dos países do mundo onde a depressão no feminino é muitíssimo superior ao masculino, à depressão masculina. 66% acima da população masculina, sim, ao contrário de alguns países que chegam aos 50%, concretamente, por exemplo, no Brasil, no Brasil 50% do feminino acima do masculino. Aqui em Portugal temos 66%, mas voltamos ao mesmo, não, voltamos ao mesmo, são mulheres e homens que são acompanhadas, porque não sabemos aqueles que não são acompanhados. Ah, exatamente, exatamente. São números um bocadinho falaciosos, não é? Portanto, não temos essa noção da realidade. Há uns anos atrás, e pelo menos eu via a tal depressão, primeiro que não existia essa palavra quando eu era pequena, as coisas eu fui aprendendo depois, nunca ouvia isso no Brasil, porque quem, depois quando eu comecei a entender a depressão, que existia uma doença que se chamava depressão, ou sei lá, se é doença ou não, acho que sim, e eu pensava, eu nunca vou ter depressão. Por quê? Porque ela era vista como pessoa que quer chamar atenção. As pessoas falam, ah, quem tem depressão? Ah, isso não tem depressão. Aquela pessoa que quer chamar atenção, não tem mais o que pensar na vida. Eu sempre, foi enfiado isso na minha cabeça. Inconscientemente, eu fiquei pensando, não, eu não posso ter depressão, porque eu tenho muita coisa para fazer na vida, e eu não quero chamar atenção, não é essa coisa. Então, eu acho que a depressão é um, as pessoas têm medo de dizer que tem depressão, né? Porque sentem uma, 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 preconceito. Ou será medo de assumir? Não, não, não é só medo de assumir, é um preconceito sobre isso. Achas que é um preconceito em relação à depressão? Ah, acho que sim. Ah, isso também acho. Eu acho que já não há tanto. Olha, eu vou contar uma história, muito rápida, muito rápida. Eu cheguei para uma pessoa há pouco tempo atrás e falei, olha, que ela viu, que eu estava muito triste por causa de não sei o quê, e ela perguntou para mim, eu falei, olha, mandei a mensagem e falei, estou com depressão, blá, 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 tudo bem. Uma pessoa que eu já conheço há anos, não é amiga, amiga, mas é uma pessoa amiga. Depois já via na rua, já fazia assim, e saía de perto. E depois as pessoas têm medo de ficar com pessoas do lado que têm depressão. Ah, tem. Porque começaram, essa pessoa começou a me, oi, de longe, evitar. E eu acho engraçado isso, porque não tem que ser, isso tem que ser falado. Eu não sei, mas acho que as pessoas não têm paciência às vezes para... Eu acho que é mais paciência. Eu acho que as pessoas têm medo de estar com as outras pessoas que têm uma depressão, porque têm medo de ficar também deprimidas. Pegue, né? Eu acho isso bastante interessante, o que acabou de dizer, porque tenho algo a dizer sobre isso. Bom, em primeiro lugar, eu acho que estamos numa sociedade que não valoriza a fragilidade. Vulnerabilidade, a insegurança. É uma educação baseada muito na... Temos que ser seguros, ou mostrar segurança. Temos que ser pessoas de sucesso. Exato. E, portanto, esta coisa de mostrar insegurança ou fragilidade não é permitido. Em segundo lugar, há também os próprios pais na relação com os filhos. Edu com os filhos muito na base de... Tu tens tudo, eu dou-te tudo. Não compreendo como é que estás aí isolado, deprimido, triste. Não percebo se eu te dou tudo. Portanto, aliás, a ideia que se tem é que as pessoas que têm tudo em termos materiais... São felizes. São felizes e, portanto, não têm razão nenhuma para estarem deprimidas. Normalmente é ao contrário. Normalmente é ao contrário, mas bom. E, portanto, é verdade o que diz. E mais, uma coisa muito típica hoje em dia, que eu ouço isso nas minhas consultas, que é uma coisa muito vulgar, é as pessoas estão umas com as outras, mas se há uma que vai falar muito dos problemas dela ou das fragilidades dela, as outras pessoas evitam estar com ela, porque vem sempre falar das mesmas coisas e dos problemas já estão farta. E se quiser que vá falar com um psicólogo, que marque uma consulta e que vá falar. Portanto, as pessoas hoje em dia não estão para ouvir os problemas dos outros, não é? Exato. Portanto, essa relação que antes que existia, há uns tempos atrás, não é? Antes da expressão. Não, não, não. Aqui existiam, em termos históricos, que as pessoas só ouviam umas às outras. Ah, sim, sim, sim. Sim, que iam... Porque tinham tempo também, não é? Exatamente. Hoje em dia as pessoas não... Não, não. As pessoas querem é para estarem na alegria, no prazer, na diversão. No lado do bom da vida, não é? Na coisa superficial. Exato. Tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Sim, mas isso não está top. A verdade é que muita gente está na bosta, entendeu? Muita gente está triste, está não sei o quê, e não fala. E isso piora... Acho que deve piorar a situação, não é? Porque se você está mal e não fala nada com ninguém... Eu sei porque eu passei por isso e eu não queria falar, mas também não estava tudo bem. Eu saia de perto. Não queria... Eu detesto dar a ser... Como a Ana estava dizendo no outro dia, eu detesto ser coitadinha. Isso não combina comigo, entendeu? Eu estou mal, saio. Não vou chatear ninguém. Claro que não. Não gosto disso. Mas perdi o raciocínio. Ah, droga. Mas ela já volta. Ela já volta. Continua então que eu perdi o raciocínio. Ela já volta. Era legal. Isto é muito complexo, a depressão, porque a depressão e a tristeza facilmente podem ser confundidas e tal como dizia o doutor José Gomes, há pessoas que vão porque estão tristes e vão à consulta para serem acompanhadas e há outras pessoas que estão mesmo com uma depressão e que não vão porque acham que é só mesmo tristeza. Como é que se faz o diagnóstico da depressão? Bom, em primeiro lugar existem vários tipos de depressão. Poderia aqui falar, mas não vale a pena porque é uma terminologia muito técnica. São termos técnicos que sejam bem entendidos. Sim, mas é evidente que em primeiro lugar é preciso perceber se a pessoa está triste ou está depressiva. É que mesmo a terminologia é um bocadinho diferente. Uma coisa é deprimida, outra coisa é depressiva. Exato. Houve haver uma certa depressividade naquela pessoa, não é? Há pessoas que têm um humor depressivo. Ela também. Ok. Isto é uma coisa estável ao longo da vida. É natural já dessas pessoas. Exatamente. É um bocado. Eu falei da depressão branca. Eu poderia aqui contrapor, por exemplo, o vermelho e o preto, não é? O vermelho seria o maníaco, o eufórico e o preto seria o profundamente deprimido, triste, não é? Pois não é. Quando se faz o diagnóstico, pois é preciso perceber a história da pessoa, em primeiro lugar, e perceber se no passado, mais recente, se a pessoa teve uma situação que possa conduzir a vida, que a pessoa esteja mais triste ou mais depressiva, não é? Mas que a pessoa nunca esteve deprimida ao longo da história, não é? E que, portanto, pode haver aqui uma razão objetiva para a pessoa estar energeticamente, fisicamente, cognitivamente, estar a passar por um momento depressivo, mas que não é uma coisa, vou dizer assim, tão grave, não é? Agora, se a pessoa apresenta todo um conjunto, uma sintomatologia e que nós percebemos também pela estrutura de personalidade da pessoa, pelo caráter da pessoa, que a possa conduzir a momentos depressivos mais graves, pois aí pode-se fazer um diagnóstico de depressão. Se bem que, já agora eu também gostava de diferenciar aqui outra coisa, é que uma coisa é depressão, por si só, outra coisa é a estrutura ou o caráter da pessoa. Exato. Isto é, só para perceberem, por exemplo, uma pessoa narcísica e uma pessoa dependente, estamos a falar de duas personalidades diferentes. Diferentes. Uma pessoa dependente que tem uma separação, um divórcio, que é muito dependente na personalidade dela, não é? Falta-lhe a pessoa, é quase, falta-lhe o mundo, falta-lhe a existência, falta-lhe uma pessoa narcísica, falta-lhe a pessoa, a pessoa entra num questionamento relativamente a ela própria, porque ela achava que era tão boa e, afinal de contas, a pessoa com quem eu estava, deixa-me, larga-me, abandona-me. Exato. E, portanto, a problemática é diferente, o funcionamento emocional é diferente, a maneira como interpreta a realidade é diferente e, portanto, uma coisa é depressão, outra coisa é também vermos a estrutura de personalidade da pessoa. e, portanto, conforme a estrutura de personalidade vai interpretar e vai sentir as coisas de forma diferente. Mas também, a humana é muito complicada, não é? Nós somos muito complicados. Nós somos, não sei quem é que nos fez, mas, de qualquer das maneiras, é uma coisa muito complexa, não é? É uma coisa muito complexa porque nós somos todos diferentes. Todos. Todos diferentes. Toda a gente diz que nós somos todos iguais, mas todos diferentes. Eu acho que somos todos... Iguais na diferença. Sim, mas nós somos todos diferentes, de facto, as nossas cabeças são todas diferentes e pensamos todos de maneira diferente, embora com pontos comuns, mas as nossas cabeças são máquinas independentes, não sei como lhes chamar, mas eu acho que o mecanismo, a forma como pensamos, como vemos as coisas, a nossa realidade, eu posso estar a viver uma realidade que não é a mesma realidade que vê a Alex ou que vê o Doutor ou a Dalila, não é? Isto, às vezes, às vezes vai me lembrar daquele filme Matrix, não é? A realidade virtual. Isto é muito complicado. Mas vamos deixar estes assuntos de Doutor. Eu só tinha uma perguntinha para fazer. Sim, sim, sim. Por exemplo, uma pessoa que está com depressão, ok, e que está... a família está vendo que ela está com um problema qualquer, mas ela não vê assim. Pois. E a família quer que ela vá no psicólogo ou psiquiatra, também tem diferença nisso, psicólogo ou psiquiatra, mas quer e ela não vai, ela não quer. E se ela for forçada, isso acontece que a cura, se a pessoa não quer, não está aberta para se curar, porque muita gente não sabe que tem depressão, não aceita isso. Quais são esses sintomas mais... quais são os sintomas mais... que dá mais nas vistas como diagnóstico da depressão? Para as pessoas entenderem em casa, peraí, estou deprimida. Afinal, não estou só triste, já estou deprimida há um ano e não sabia. Quais são esses sintomas para as pessoas... Vamos lá ver. Isso compreende-se perfeitamente que se a pessoa tem um funcionamento emocional, se tem uma forma de estar e de ser, que é mais ou menos estável ao longo dos anos, e a partir de determinada altura passa a apresentar um outro funcionamento emocional, isto é, o humor altera-se, a energia da pessoa altera-se, a motivação da pessoa, a motivação profissional, a motivação em geral altera-se, a relação com a família, os afetos alteram-se, a relação com o sono, com a alimentação, a sensação de desprazer, eventualmente a falta de memória, de concentração, até a própria expressão facial, emocional, se altera, é evidente que se passa alguma coisa com a pessoa, não é? Porque a pessoa teve um funcionamento durante anos e de repente tem uma alteração, não E o que fazia quando a pessoa pensa que não tem depressão, ou então que isso é uma palhaçada, que isso não existe e não aceita? Como é que vai se curar? Bom, vamos lá ver, isso coloca-se em relação à depressão como em relação a tanto outro problema, as pessoas às vezes têm uma dificuldade de, falávamos da fragilidade, não é? De assumir que estão frágeis ou que estão alterados ou que estão com algum problema. E portanto, como colocava a questão a família chamar a atenção, bom, em primeiro lugar é importante que a pessoa, de facto, faça uma consulta, duas consultas, porque muitas vezes um profissional devolve àquela pessoa a avaliação que faz, o diagnóstico que faz, e não é a família. Porque, e é bom que coloque essa questão relativamente à família, porque a família, na maioria das vezes, não é, não são as melhores pessoas para dizer àquela pessoa que está doendo. Pois é. Porque muitas vezes existem muitas emoções e muitos sentimentos à mistura dentro da família. É difícil aceitar, não é? E portanto, não são as melhores pessoas. Agora, se a pessoa conseguir ir a uma consulta, muitas vezes o profissional ao devolver é uma avaliação, digamos assim, mais imparcial, mais neutra. Não é uma avaliação, muitas vezes, parcial, como é a da família. E, por exemplo, a família, muitas vezes, a pessoa está num processo, vamos dizer assim, de, sei lá, de autonomia familiar, autonomia afetiva, autonomia profissional. E, muitas vezes, a sociedade não permite tão facilmente esta autonomia, pelas dificuldades sociais, profissionais, etc. E a pessoa está a passar por um momento, vamos chamar assim, mais depressivo, e que a família o vê de uma forma depressiva, mas que a própria pessoa compreende que tem alguma razão para estar assim. E, portanto, não leva em consideração o que a família diz. Agora, depende de cada caso e depende... Mas também, doutor, se me permite, há muita ideia de que, ah, os psicólogos ou os psiquiatras são para maluquinhos, não é? Isto é uma frase que se ouve muitas vezes e muitas vezes nas pessoas. Aquilo que eu vou percebendo ou sentindo é que se cortam porque acham que ir ao psiquiatra ou psicólogos é uma coisa de quem já não está bem e que vai ser internado a seguir e mais, não é? Com uma ideia... Sim, ainda há um bocadinho o preconceito, não é? Descritoada da ideia que é, não é? Ao psicólogo. Quando eu acho que todos nós devemos ter um psicólogo, pelo menos na vida. Eu acho que sim, nós devemos ser acompanhados diariamente por um psicólogo. É caro. O problema é esse? Pois, é caro porque o nosso sistema nacional de saúde... É, mas é, não é? Não consegue suportar as despesas, não é? Agora, se queres, se apostassem mais na área da psicologia. Estamos aqui na presença da Alex, não é? Brasileira, não é? De origem brasileira, não é? Sim, sim, sim. Eu lembro-me há uns anos atrás, quando nas televisões só passavam telenovelas brasileiras. Sim. Que era uma coisa muito típica, não é? O análise, a psicanálise, o psicanalista, o analista... Ah, isso, eu li a uma vez que fez isso. Sim, que entrava aqui muito. E agora é muito interessante porque nas telenovelas portuguesas é uma coisa, se repararem, é uma coisa que também entra muito esta coisa. Tens que ir a um psicólogo, está a ser acompanhada por um psicólogo, é uma coisa muito... Bom, na verdade, eu, para ser, isto é uma coisa que as pessoas desconhecem, eu para ser psicoterapeuta, sou psicólogo e sou psicoterapeuta, eu para ser psicoterapeuta eu tive que fazer psicoterapia depois de ser psicólogo, não é? E, portanto, isto parte-se do princípio que não é o facto de ter um certificado de psicólogo que tem o saúde mental. O que é que isto quer dizer que eu próprio, como qualquer outra pessoa, terá uma história de vida, fragilidades, limitações, dificuldades e, portanto, deve gerir, digerir, ter consciência das suas próprias limitações, das suas próprias emoções, da sua própria personalidade. E porque também ser psicoterapeuta, na relação com estruturas de personalidade muito diferentes, tem que estar bem trabalhado interiormente para poder estar com os outros. Senão é como a Manuela dizia, não sei se foi antes de gravarmos ou não. Sim, foi antes de gravarmos. Fica-se com a cabeça também não... Não, é que a vida de um psicólogo não deve ser muito fácil, não é? Porque depois de ouvir tantas pessoas com tantas limitações e tantos problemas chegar ao final do dia e conseguir digerir isso tudo e ir para casa e conseguir fazer uma vida normal, muitas vezes não é possível. E há muitos psicólogos que provavelmente precisam também de acompanhamento, não é? E precisam saber desligar também. Com certeza, com certeza. Alguns desligarão e conseguirão digerir essas... Tem acompanhamento e existem questões muitas vezes que se colocam na relação de determinado paciente com o psicólogo, com o psicoterapeuta, que muitas vezes a relação é esgotante, difícil para o psicólogo, para o psicoterapeuta, ou para o psiquiatra psicoterapeuta e muitas vezes tem que fazer supervisão com o colega, não é? Para digerir aquele fenómeno ali que se passa, fenómeno relacional e emocional. Exatamente, senão não seria fácil de aguentar, não é? Exatamente. Não seria fácil de aguentar. Porque há muita gente que pensa, o psicólogo ou o psiquiatra não precisa de acompanhamento, não é? Porque eles já são psicólogos, já são psiquiatras, mas não. Já, já têm um significado seu de mental. Porque somos todas pessoas, somos todos humanos e todos nós temos fragilidades, não é? Como dizia. Muito bem, mas vamos falar um bocadinho das complicações e das consequências da depressão, que eu acho que também é muito, muito importante. Quais são as consequências da depressão? Bom, as consequências da depressão, em primeiro lugar, se a pessoa está deprimida, vai ter complicações a nível familiar, a nível conjugal. Porque, do outro lado, por exemplo, a nível conjugal, se o outro, no início, vai estando do lado e vai tentando ajudar e vai tentando apoiar, se a depressão se prolonga, porque somos humanos, às vezes a outra pessoa já não tem paciência para estar com aquela baixa energética e com aquele sempre humor depressivo e com aquela tristeza sistematicamente. Portanto, tem uma consequência a nível familiar, tem uma consequência a nível conjugal, tem uma consequência a nível profissional, evidentemente, porque a pessoa vai se desmotivando, vai se desligando. E a produtividade já não é tanta, não é? Exatamente, exatamente. E depois, tal e qual como disse, uma depressão instalada, vou dizer, que se solidifica ao longo do tempo, é muito mais difícil depois de tratar, de se ultrapassar. E pode, e pode, e pode a pessoa entrar em processos mais, mais complicados. Radicais. Exatamente, seja o suicídio, seja o aduocer, o aduocer psicossomático, corporal, ou um outro tipo de... Desculpe lá, interromper. Há esses sintomas todos, mas eu conheço casos de pessoas em que houve depois suicídio e as pessoas em casa não perceberam os sinais. Como é que isso é possível? Se é que é possível? Não perceberam os sinais... Os sinais de que a pessoa estava numa depressão de tal maneira que chegou a esse ponto. Acho que porque geralmente as pessoas que estão com depressão, muita gente também não fala. Sim, sim, mas há sinais. É possível, há sinais que são visíveis. Vamos lá ver. Em termos familiares, nós temos uma tendência aqui a idealizar, criamos aqui, assim, toda uma construção, uma representação da família, dos casais, tudo isso, que é uma coisa muito idealizada. Na verdade não existe. Na verdade não existe. Que a família é uma coisa muito harmoniosa, muito... é uma espécie de fantasia, é um romance familiar que nós construímos a respeito da família. A família tem que ser bagunçada, não é? Sempre. Tem que ser bagunçada. Sempre, sempre, sempre. São altos graus. Sempre, sempre. As famílias são complicadas. A família também é competitividade, inveja, ciúme, guerra, destrutividade, é tudo. É tudo, é tudo. Portanto, e muitas vezes as pessoas constroem aqui uma ideia de família que depois é muito... É muito complicada, não é? Romanceada. E o que me parece é que o que a Dalila questiona faz todo sentido porque isto acontece na depressão, acontece, sei lá, imagino, na toxicodependência e tantos outros problemas que os elementos da família sentem ou percebem ou intuem que o outro está de uma determinada forma. Mas negam aquilo. Ah. É como se não quisessem contar com aquela violência. Entram em negação. Entram em negação. Não é? Os pais às vezes têm consciência dos filhos de alguma coisa, mas negam aquilo. Ok. Não é? E existem situações até mais dramáticas. E ainda esta manhã, vim do consultório para aqui, ouvi uma história dramática. Estamos no século XXI, que tanto se fala de violência doméstica. Ouvi uma história de um pai que violentava a mãe e que a filha, com uma licenciatura, quando o pai agredia a mãe, a filha metia-se no quarto. Em vez de ir defender a mãe, não é? E, portanto, esta coisa da família de... Isto é uma coisa, é uma coisa também muito típica, muito atual, que é isto. É um problema deles, os dois, eles que resolvem. Eu não tenho nada que me meter. Exato, exato. Marido e mulher. Ninguém me meter. Sim, é uma coisa muito higiênica, muito assética. Quase ingerizada na cultura, não é? Sim, portanto, isto é um problema deles, eu não me meto e, portanto, está deprimido ele que recorra a um técnico, a um psicólogo, a um psiquiatra e, portanto, eu não tenho nada que me meter. Pois é, há muito essa ideia, infelizmente. Há pouco nós falávamos sobre as mulheres. De facto, as mulheres têm uma maior taxa de incidência de pressão. Então, passo lá a saber porquê, não é, Alex? Alex diz porque as mulheres são todas doidas. São completamente loucas. São malucas. São malucas. Já nascem doidas. Já nascem doidas. É, completamente. Mas eu não concordo com isso, Alex. É, sim. Eu acho que tem mais a ver com... Se não concorda, o dia não vai concordar. Não, mas isso vem de fábrica. De fábrica? É genética. Achas que é genético? Vem de fábrica. Por quê? Por causa da demestração, por causa da menopausa, por causa das alterações das hormonas. As alterações das hormonas, entendeu? Eu concordo. Você, às vezes, se você acorda feliz da vida, você não sabe. Até fica com vergonha de estar tão feliz. Fala, o que é que está acontecendo? Eu estou feliz da vida. De repente, uma hora depois, você quer matar o seu cônjuge. Por alguma coisa que aconteceu há um ano atrás. Pelo amor de Deus. Mas também há homens assim, Alex. Não conheço. Há homens assim. Não conheces? Tenho que apresentar. Tenho que apresentar. Há homens assim também. Agora, provavelmente, é mais predominante na mulher, não é, doutor? Bom, é interessante que Alex diga isso, porque... Eu não concordo. Bom, eu não queria aqui estereotipar o género. Mas, doutor, até... Desculpa. Então, eu entendi. Agora menos. Que agora eu estou naquela... Deixa rolar. Mas eu tinha dias que eu olhava para o espelho e falava, eu não te aguento, meu. Eu não quero olhar para você. Você cumpre o tempo de louco, você fala uma coisa agora, outra coisa depois. Então, desde o que você quer? Entendeu? É doido. E tenho certeza que todas as mulheres são assim. Porque todas que eu conheço são assim. Se não foram, vão ser. Ou confazes assim. Todas, uma grande maioria. Ora, vamos lá ver. Vai lá, vai. Porque podemos cair aqui, mais uma vez, numa fragilização e numa violência relativamente às mulheres. Ai, meu Deus. Bom, e não quero entrar nisso. Bom, eu percebo o que diz, mas eu faço uma outra interpretação. Porque, na verdade, para já eu acho que se evoluiu muito em termos de educação de género, de igualdade de género, mas infelizmente, por alguma razão, continua a existir violência no namoro, violência doméstica, muitos homens a não quererem perder o poder e a superioridade masculina e a lidarem muito mal com o poder e a igualdade feminina, mas eu não queria aqui entrar em estereótipo de género, mas eu percebo o que a Alex quer dizer pelo seguinte. Porque, aliás, algumas mulheres dizem-me isso, precisamente, que acabou de dizer, dizem-me que, de facto, se fossem homens que não aguentavam ou que não suportavam as mulheres. Bom, veja a imagem que as mulheres têm delas próprias na relação com os homens. Mas eu percebo o que quer dizer, para já falou aí de uma questão hormonal, que não queria que fosse um reducionismo, como se as hormonas fossem responsáveis, porque não podemos separar as hormonas da estrutura de personalidade, das emoções, etc. Mas, na verdade, as hormonas aqui também têm alguma influência, mas porque a mulher, de facto, é muito mais emotiva, acaba, em termos afetivos, eu vou dizer assim, por ser muito mais controladora, mais insegura, mais insegura, porque eu não estou a dizer, há homens muito inseguros, evidentemente, mas o homem controla mais, o homem não mostra tanto, disfarça mais, disfarça mais, ok, é mais complicado para ele andar a controlar. Bom, eu posso dizer, é que ao longo destes anos, a minha experiência diz-me, no consultório, eu já ouvi as histórias mais, desculpem-me, até porque estou no meio de três mulheres, estou à vontade de falar, eu já ouvi as histórias mais bizarras, até em termos informáticos, bom, a todos os níveis, até a pagamento a hackers e tudo, de mulheres a controlar os homens, portanto, sim, sim, nunca ouvi tanto dos homens, homens ou se pegar no telemóvel da mulher ou uma coisa ou outra assim do género. Bom, mas isto para dizer que, de facto, o homem é muito mais, até pelo estereótipo que se tem do homem mais racional, mais controlado, mais, e portanto, também se acomoda mais, adapta-se mais, a mulher é mais, a mulher é mais, eu não queria estereótipo porque as mulheres são tão diferentes entre elas, e os homens são tão diferentes entre elas. Mas as mulheres são mais impulsivas também, não é? Mas, sim, mais insatisfeitas, mas também as mulheres têm uma razão para isso, porque conjugar, muitas vezes, a relação conjugal, o trabalho, os filhos, que cai a responsabilidade sobre ela, as questões da casa, que continua a cair tudo sobre a mulher. Sim, infelizmente, é verdade. E, portanto, o homem, a mulher é responsável pela casa, o homem dá-se à luz dizer, bom, eu não fui educado para isso, ainda hoje. E a culpa é de quem? Ainda hoje? É a culpa das mãezinhas? Há mulheres, com certeza, com certeza. As mães, naturalmente. As mães continuam a educar de forma diferente as meninas e os meninos. Isso é verdade, é verdade. Exatamente, exatamente. Se bem que, hoje em dia, já se veja, assim, casais que dividem as tarefas e que já têm uma responsabilidade. Eu tenho esse exemplo em casa. Pronto, tenho esse exemplo em casa. Se calhar sou rara. Se é outra sorte grande, parabéns, Dalila. Mas eu sinto bem em casa, é verdade. Sim. Sim, muito bem. Escolheste bem, porque tu é que escolheste, naturalmente. Não, mas, às vezes, nem é culpa do homem, a própria mulher. É culpa da mulher, é verdade. Quer brincar de lavar louça, quer brincar de arrumar casa, porque foi assim que ela aprendeu desde pequena, também. Sim, é verdade. É uma cena cultural. É natural, se sinto útil, não é? Se calhar, digo eu. Eu agora, tudo bem, eu falei que as mulheres são todas loucas e são para mim. Eu sei que tem um monte de mulher que vai falar... Mas também tem homens muito loucos. Também tem homens muito loucos. Também, mas deixa só também isso. Eu acho que as mulheres são todas loucas. Mas, pelo menos, pinto de escravidão também. São loucos entre aspas, está bem? Loucos entre aspas, ok. Mas, olha, é uma boa questão. É uma boa questão, essa questão da loucura ou do que é que é louco e o que é que não é louco. Porque o problema é que, e aqui apetece-me citar Arno Gruen, que é um psicoterapeuta alemão, que escreveu um livro interessante, A Loucura da Normalidade, que diz precisamente que o problema não são aqueles que estão nos consultórios dos psís, porque esses já estão identificados, esses já têm consciência. O problema são aqueles que não estão. Estão selados, exatamente. Exatamente, que não estão nos consultórios dos psís, porque esses é que escondem uma loucura que se vê nas relações afetivas, que se vê nas relações profissionais, que é uma psicopatia, entre aspas, atenção, uma perversidade, um grau de manipulação, de loucura, que às vezes não se vê e que é muito pior do que aqueles que estão nos consultórios dos psís. Exato, verdade. Já que falamos das pessoas que não vão aos tratamentos e que estão efetivamente com depressão, nós somos um dos países que mais consome antidepressivos. Como é que isto é possível? Será que muita gente está mal diagnosticada? Pode ser? Por que há essa pergunta também? Sobre a tal, porque há muita gente a tomar... Que facilmente. Até posso dar um exemplo. Ou alguém que tem um problema nas costas, não tem nada a ver, e que foi... Eu conheço um caso assim que vai diagnosticar, você tem uma depressão. E isto é possível, assim... Porque normalmente quando vamos ao médico, se me permitem, quando vamos ao médico, quando temos qualquer problema, tudo se deve ao stress, está deprimida, está com stress, é ansiedade, portanto vamos tratar esses sintomas, quando provavelmente, digo eu, como paciente que sou, não é, e vou aos consultórios médicos, provavelmente passa-se muito isto com muita gente, não é? E as pessoas estão mal diagnosticadas, porque toma-se tanto antidepressivo neste país, e a maior parte das pessoas que está depressiva está em casa e não vai às consultas, portanto não se percebe muito bem... Mas olha só uma coisa, Manuela, você já reparou, se não reparou, começa a reparar, algumas pessoas que falam sempre que está com dor no ombro, que está com dor na perna, que não consegue levantar direito, porque dorme mal e acorda empenada, não sei o que, não sei o que se passa comigo, vou fazer exame de coração, vou fazer exame de tudo, blá 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 blá, chega, faz tudo, não tem nada. Está depressiva? Eu acho que sim. Mas o doutor pode explicar melhor. É melhor. Eu não sabia que doia. Mas é que doia. Eu chego a uma altura, agora que eu sei disso, que eu não sabia, acordava com dores o tempo inteiro. É uma depressão provocadora, doutor. Com dores no corpo todo. Subatizando, não é? Sim. Normalmente. Sim. Na verdade, é verdade. Bom, temos uma tendência, fomos educados a separar o psicológico para um lado e o corpo para o outro. Exato. E, portanto, as coisas não podem ser separadas. Eu arrisco-me a dizer, eu acho que quase tudo, para não dizer tudo, mas pronto, poderia ser fundamentalista, praticamente tudo é psicossomático. Nós adoecemos, o nosso corpo adoece numa fase da vida, pela forma como nos estruturamos e como interpretamos a nossa vida e como sentimos a nossa vida durante 20 anos e, portanto, que naquele momento o corpo vai adoecer. de determinada forma. Sim, sim. Claro que sim. Claro que sim. Aliás, este é o grande debate em termos científicos, que é, eu já ouvi aqui falar de genética, não é? Sim. Que é o grande debate entre o que é genético, que é uma coisa que, para mim, é uma coisa muito simplista. dizer, ah, o seu pai teve, a sua avó teve, não sei o quê, e você então também vai ter ou tem porque eles tiveram. E, portanto, tudo se reduz à genética. Hoje em dia existe um movimento académico de grandes especialistas das neurociências e da psicologia e até da biologia que dizem que, não, senhora, que, afinal de contas, as coisas não são tão genéticas, também são epigenéticas. O que é que isto quer dizer? Epigenético é o meio, a educação, o ambiente, que também tem uma influência até nos próprios genes, não é? E, portanto, é o meio que leva aquela pessoa a adoecer. Portanto, esta coisa de dividir a mente para um lado e o corpo para o outro, isto não faz sentido nenhum e, portanto, tudo é psicossomático, não é? Mas, a pessoa, o meio pode provocar alterações nos genes ou despolutar, mas é prova de isso científica? Sim, sim. Que era uma ideia que eu tinha que fazer o meio e foi assim, não é? Sim, e depois que a pessoa tenha alterações e que depois, na reprodução, vai passar já, digamos assim, o património genético de certa forma alterado. Já não é igual ao do meu pai ou igual ao do meu avô, porque a minha vida e o ambiente onde eu fui formado, estruturado, já tem aqui alterações. São um padrão, não é? Exatamente, e, portanto, esta ideia de que tudo é genético, isto é uma ideia, bom, é um reducionismo para mim, que não é ver as coisas de uma forma alargada. Ora, bom, e, portanto, o corpo, quando está doente, eu acho que alguns médicos, vamos dizer assim, têm essa sensibilidade de se fazem exames e se está tudo bem, vamos dizer, é porque a pessoa está deprimida ou percebem pelo humor ou pela ansiedade da própria pessoa. Há aqui uma questão depressiva ou ansiogénica da própria pessoa e é por isso que medicam. O que eu acho, o que eu acho é que não se devia cair facilmente na medicalização. Ou no exagero, não é? É um exagero porque eu acho, aliás, mesmo na comunidade médica, algumas vozes têm levantado contra o excesso de consumo de antidepressivos e de ansiolíticos e, portanto... Eu dou um exemplo, eu para parar de fumar, a minha médica receitou-me, vi que tem, que é um ansiolítico, acho que é um ansiolítico, que cria habituação ainda por cima. E um antidepressivo, faz sentido. Um antidepressivo para deixar de fumar? Tudo assim, uma mistura assim. Sim. Quer dizer, ok, isto pode levar, dou para parar de fumar, eu não sabia, mas já parei várias vezes, eu voltei, e sei que realmente altera, põe-me mais depressiva, como dizer, não me põe com aquela depressão, assim. Agora, justifica-se... Fica mais depressiva quando... Quando par de fumar, óbvio, porque há uma alteração ali, não é? Sim, claro. Para a química, seja psicológica, não é interessante. Sim, porque o fumar acaba por ser, em muitas personalidades, também um antidepressivo ou um ansiolítico. Pronto, sim, sim. É evidente. O cigarro faz companhia, não é de início. A dependência física, não é? Exatamente. É companhia que faz, há a pessoa que fuma, portanto, isto é um bocadinho complicado, mas de qualquer das maneiras nós temos aqui muita coisa para falar e estou a ver o tempo a fugir. Ah, tá! Portanto, vamos falar também da pandemia, porque a pandemia revelou muitos casos de pressão, não é? As pessoas ficaram confinadas, ficaram paradas, ficaram em casa e houve também novos casos em que pessoas ficaram deprimidas por ficar em casa, confinadas, às vezes num ambiente nada agradável, não é? E provavelmente na pandemia surgiram muitos casos de depressão. Concorda comigo, doutor? Concordo. Concordo. E se reparar, estamos a falar de confinamento, nem todos os países adotaram tanto o confinamento. não vou aqui discutir qual a melhor opção, mas, na verdade, algumas personalidades, ficar confinada em casa, no interior da família, e estávamos a falar do romance familiar, é melhor quando às oito ou às nove da manhã cada um sai para o local de emprego ou vai levar os miúdos à escola e depois aparecem às seis ou sete da tarde. E depois é mais o jantar e não sei o quê e ver as telenovelas ou jogar ou não sei o quê e depois vai para a cama. Porque as pessoas não se cruzam, não estão ali 24 horas por dia, a criar tensão, tensão muitas vezes até pela presença do outro. Imagina. Pela invasão do outro. É verdade. Pela invasão porque o espaço fica ali, estão todos no mesmo espaço. Ora, isto conduziu, de facto, a conflitos familiares, a... A divórcios, a depressão. Mas, com certeza, as pessoas deixaram de praticar desporto, as pessoas deixaram de sair, as pessoas deixaram de se divertir, de estar com os outros e, portanto, isto conduziu... E não é fácil, naturalmente, estar ali com uma pessoa 24 horas por dia, independentemente gostarmos dela ou não, não é fácil para o ser humano ter uma presença constante na sua vida, penso eu, 24 horas por dia, porque nós somos complicados e a nossa mente é complicada e passa-nos muita coisa pela cabeça, não é? Evidentemente. E precisamos estar sós, eu preciso estar sós. Sim, nós precisamos estar sós, eu também acho que sim. Eu, aliás, eu até diria que a capacidade de estar só também é um índice de saúde mental. Ah, então estou... Ah, é? Ah, sim, sim. Estou bem também, estou bem de saúde. Eu não estou a dizer só, sempre só, eu estou a dizer é aquela pessoa, aquela pessoa que não suporta estar só e que vai sistematicamente à procura de pessoas, porque nós dizemos que não se tolera a si própria com os seus pensamentos, as suas sensações, os seus sentimentos, portanto é uma pessoa que não está bem com ela própria com o que produz internamente, com o que lhe é sempre à procura de pessoas para estar acompanhada, porque não se suporta a ela própria. O querer estar só, muitas vezes, é um bom sinal de que estamos bem mentalmente. Exatamente. Pronto, era isso, Alex. Portanto, estamos muito bem. Eu gosto de estar bem com os próprios, estar bem com os próprios, exatamente, eu acho que é importante estarmos bem com os próprios, não é? Não posso mais viver sem isso. Sozinhos, nos nossos pensamentos, falarmos com... Eu falo muito comigo própria. Falo muito comigo própria. Não é um sinal de desvio mental. Não, não, não. Não é essa loucura que estou falando. Aí, aí... Também falas muito contigo própria. É, mas eu não falo. Ai, não falo. Ai, mas eu falo. Dialoga, gente. Eu penso e falo. É, eu dialogo interiormente. E aí, chega, por exemplo, eu falei que todas as mulheres são loucas, ok? Mas, por outro lado, eu, para mim, acho que a mulher é perfeita. Estás a ver? Então, somos loucas ou somos perfeitas? Claro, mas pode ser perfeita, mas louca. Ainda bem que diz isso, porque o ser humano é paradoxal. Todo ser humano é paradoxal. E, portanto, se diz que a mulher que é louca, também é perfeita. Ok, muito bem. Está bem. Há anos que é, acho que a perfeição é a imperfeição, porque não é. Então, isso que tu pode ser. Eu digo isto há anos e tu pode ser o que estás a dizer, exatamente. Isto é um assunto muito complicado, não é? Levá-nos muito longe, sem dúvida nenhuma, mas, de facto, há momentos em que nós falamos connosco e as pessoas pensam que aquela senhora deve estar louca, não é? Está a falar sozinha com ela própria, mas não estou, não é? Eu gosto de falar comigo própria, me questionar, de responder a mim própria. Eu falo muito comigo no ginásio. Claro, muito bom. No ginásio. Quando eu estou morrendo, eu falo, sou a gorda. Acaba-se a ter isso. Vamos lá. Acaba aí a senhora Sandra. Vai, 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 vai. Eu é todo dia, mas é logo de manhã. Manela, levanta-te, não quero. Manela. Manela, tens de levantar. Já são quase sete e meia. Manela. Anda lá, vai lá. Anda lá. Ah, mas não quero. Deixe-me estar. Isto é seu... Eu tenho que ser o mental, certo? Claro, claro que sim. Isto não é preocupante. Não é um sinal preocupante. Claro, não há assim, não quero que tenha aqui uma fronteira, uma delimitação rígida entre saúde mental e loucura. As duas às vezes interpenetram-se. Aqui fica que nós temos um bocadinho de loucura também. Com certeza. Sim, mas também faz falta, não é? Com certeza. Um bocadinho. E nesse sentido, há alguma loucura para dar continuidade ao que Alex diz? Essa loucura feminina também pode ser uma loucura mais de estar em contacto com a realidade. O que é que eu quero dizer com a realidade do dia-a-dia, que muitas vezes o homem não se quer confrontar com alguma realidade, não quer falar de alguma realidade. Ou nem pensa, doutor. Ou cala-se perante a realidade. Não se rala. Sim, sim. Essa é a perfeição nossa, está vendo? Pois, exatamente. Mas nós somos perfeitas. Somos perfeitas ao mesmo tempo. Muito bem. Somos é todas muito complexas. Todos. Muito complexos. Somos. Isso somos. Eu acho que a mente humana é muito complexa. Aliás, agora já que estamos a falar da distorção. E porque estamos também numa tertulia feminina, o falar também de uma coisa que acontece no percurso da mulher e que não acontece no percurso do homem, que é a gravidez e as depressões pós-parto. Ah, sim, 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 sim. A gravidez e tudo isto também é muito idealizado. Um bocado eu estava a falar da família como uma coisa idealizada. A gravidez é uma coisa idealizada. Ou ter um filho é uma coisa idealizada. É uma coisa... Não. Um bebê também desfoleta muitas vezes na mãe uma... Muita ansiedade, muito medo. Muita dificuldade. Sim, sim. Mesmo na gravidez, não é? Com certeza. Durante a gravidez. Porque, entretanto, o corpo transforma-se completamente. As mulheres ficam gordas, como dizia a Alex ou a maior parte delas, não é? O corpo modifica-se completamente. Há uma transformação muito grande em termos hormonais. Até hoje eu consegui voltar ao normal da segunda filha. Pois. Isso é normal. Já se passaram 27 anos. Mas eu acho incrível como há mulheres que dizem que gostam de estar grávidas. Eu não sei se elas gostam de estar grávidas ou se querem acreditar naquilo. Eu gostei, Manuel. Gostaste? Gostei. Não. Não gostaste de estar grávida porque dura tudo, né? Gostaste de estar grávida. Mas o sentir o bebê na batalha. Sim, o sentir o bebê. O bebê é bonito. Tudo muito bom. Eu gostei. Lá está. Tudo muito romanceado. Gostei. Eu gostei. Mas depois, as transformações, o peso, as dores, o mal-estar, o não conseguir dormir. A amamentação. Não é? A amamentação. Vamos lá ver uma coisa. Não vou entrar por aí porque isso dava pano para a manga. Dava. Dava. E ficámos aqui mais um programa. Uma hora. Mas eu acho que algumas mulheres gostam de estar grávidas, para lá de muitas coisas, também, porque, interpretando mais analiticamente, porque dá um certo poder à mulher. Um poder, um poder do feminino, o poder da gestação, o poder de ter um filho, um ser dentro dela, que é uma coisa que o homem não consegue, que o homem não tem. Mas eu também tenho outra coisa aí disso aí. Eu acho que a mulher também gosta de ficar grávida porque faz menos coisa. Que bom. Não tinha pensado nisso. Posso barrer o chão porque me dói. Estou grávida. Estou grávida. Deve ter mais atenção também, não é? Entendeu? É. Você até se permite de descansar. Coisa que a mulher não faz muitas vezes, não descansa. Mas também. Ela se permite. Tipo, ah, não, estou grávida, vou descansar um pouco. O fulano vai fazer isso. O fulano vai fazer aquilo. Não sei o que. Então fica na dela. Entendeu? Mas a mulher tem que se permitir descansar. Aliás, é interessante porque muita gente diz, bom, tu estás grávida, mas não estás doente. É como se grávida fosse assim uma coisa assim muito… Mas depois há as depressões pós-parto, não é? Que acontece com muita frequência. Muita frequência. Quando nasce um bebê, altera muito a vida de um casal, não é? Sobretudo a mulheres. Sobretudo a mulher. Mas muitas vezes os casais, eu, daquilo que vou vendo, não percebo, não há uma sintonia também. É romanceado que o homem e a mulher se entenderão e fãem felizes. Sim, fora. Mas esta… Não é verdade. Porque a briga, não é? Eu não sei se é por aí que vem essa depressão pós-parto, dessas alterações, às vezes a mulher sentir essa incapacidade de fazer tudo e querer fazer tudo, mas não consegue porque precisa de ajuda realmente a alguém. Porque não consegue dormir porque a criança está a chorar, não é? Tudo isso acumula cá dentro. Eu não sei se deduzo… Varia-díssimas razões. Varia-díssimas razões. Por um lado, o ser que estava dentro dela, no interior dela, passa a estar fora, perde aqui uma coisa. É, perde. É uma espécie também de um luto psicológico, digamos assim, de alguma coisa que tinha dentro dela. E depois é o assumir, eu vou dizer, um excesso de responsabilidades, de competências que muitas vezes não estão preparadas. Na relação com aquele bebê. Não é? E muitas mulheres não estão… Eu acho que ninguém está preparado. Eu acho que nenhuma mulher… As mulheres dizem, ah, estou preparada para ser mãe. Eu acho que ninguém está preparado para ser mãe. É o meu ponto de vista. Com certeza. É o meu ponto de vista. É a primeira gravidez. Não é a primeira gravidez. Eu acho que o ser mãe é uma coisa tão nova para as mulheres, não é? E é uma responsabilidade tão grande que eu acho que ninguém está preparado para os seres. Vai-se adaptando e vai fazendo as coisas. Até porque quando a criança nasce, normalmente a maior parte das mulheres diz, ah, eu já adoro a minha filha e nem sequer a vi. Eu acho que o amor que se vai dando aos filhos vai crescendo à medida que se vai dando e que vão crescendo, não é? O amor vai aumentando. Porque é uma coisa nova para nós. Eu não sei se vocês concordam comigo. Não, é assim, sim. Há exceções. Eu conheço mulheres que sempre, sempre sonharam em ser mãe. Sim, mas independentemente de sonharem com ser mães. E estava a ver quanto para ser mãe. Há muita mulher que vive só para ser mãe, única, exclusivamente e mais nada. Mas o estar preparada quando nasce, eu acho que ninguém está. E é preciso entrar aqui com um outro dado que nós temos, que os psicos sabem e há estudos feitos, concretamente por uma grande especialista israelita. e que já foram feitos estudos também aqui na Europa, que muitas mães, depois de terem um filho ou dois filhos, não interessa, que dizem que se voltassem atrás não teriam sido mãe. Ah, isso também é fácil de se falar. Deve haver muitas vezes. Ah, gente, ora, eu vou falar, entendeu? Eu não vou falar, pronto, não me arrependo de nada que aconteceu. Eu amo as minhas filhas, mas deram muito trabalhinho. Sim, então, muito trabalhinho. Eu não sei se teria. Não, eu teria, com a certeza que sim. Eu não sei. Não, porque muitas mães depois chegam à conclusão que perderam, por exemplo, sei lá, em termos conjugais amorosos, em termos profissionais, em termos de carreira, por todos os problemas que passaram, etc. E, portanto, questionam se voltassem atrás, se teriam sido mãe. Não estamos a falar de todas as mães, de todas as mulheres, mas algumas sim, há astutas. Sim, sim, algumas. É que tem graça isso, porque eu sempre pensei na minha vida que, eu pensava assim, quando eu era pequena, eu quero ter vários filhos e depois de ter os filhos, como é que eu vou fazer para trabalhar e ter tudo? Vou fazer tudo junto, elas vêm comigo, olha. Sim, sim. Pois, são situações complicadas. E nunca me atrapalhou. Nunca me atrapalhou. São situações... Sempre que eu quis fazer qualquer coisa em termos de trabalho, eu fiz. Claro. E eu acho que hoje em dia tem muito, e depois cai na depressão, que muita gente, fala, ah, não posso, porque agora tenho filho. Ah, agora não posso, porque não sei o quê. E depois isso vai ser cobrado mais tarde. E o filho não tem culpa nenhuma. E deixam de ter vida própria, não é? Exato. Isso é muito mal. Ok. A função da criança é preciso durante um período de tempo, mas depois também tem que ter momentos para elas próprias, acho eu. Não sei se concordo nisto ou não. Eu acho. Sim, mas nós tínhamos aqui muitos assuntos para falar, mas o tempo é escasso, já estou a dizer isto há algum tempo, mas é verdade, já estamos quase com uma hora de programa. Há também a depressão nas crianças e nos adolescentes, não é? Porque nós já não falamos disso. Sim. É um assunto também preocupante. Porque hoje em dia já vemos muitas crianças no psicólogo. Sim. Novinhas. Sim. Não é? Já nem se fala dos adolescentes, porque são problemáticos. Bom, variadíssimas razões. Para já eu vou começar pela adolescência. A adolescência eu acho que é uma fase, há bocado estávamos a falar do que é depressivo normal e anormal, ou o que é depressivo. Eu acho que a adolescência é uma fase que eu considero que será normal o adolescente passar por um momento depressivo. Eu tive uma depressão muito grande. Com certeza, porque, digamos assim, é o questionar, para já é o pensar sobre o seu próprio passado, é o pensar sobre o futuro, é ali uma fase de transição, é o ver os pais como pessoas. Os pais deixam de ser deuses, já não são aquelas figuras idealizadas. Se tem um divórcio no meio, então é um caldo entre os outros. Exatamente. Exatamente. Fiz psicoterapia por causa disso. Exatamente. Porque é difícil mesmo. Desculpa interromper. Não, mas faz todo sentido. E, portanto, é aquele processo da autonomia em que o adolescente, e todos os adolescentes passam por isso, se isolam no quarto, fecham-se no quarto, não falam, muitas vezes não querem falar com os pais, não querem falar com ninguém. E, portanto, é também um momento, uma fase depressiva, que pode não ser grave ou tornar-se grave. A criança tem outras razões. A criança que não se sente amada, negligenciada. Os pais não têm muito tempo para elas. Não sente as figuras parentais securizantes de confiança, que são as figuras, deixe-me dizer assim, entre aspas, abandónicas, que não valorizam aquilo que agora está tanto na moda e que toda a gente fala, a autoestima da criança, que a criança não é valorizada na escola ou na relação com os colegas. Aquela criança que tem tudo, mas não tem nada, entendo, sentimentais dos pais. Pois, pois, porque esse é o problema, é os pais darem tudo em termos materiais. E depois não terem tempo para dar-se sequer amor, não é? Exato. Com carinho. Isso é que é... Para ouvirem a criança, para falarem com a criança, para estarem ao lado da criança. Exato. Portanto, sim. Porque se vêem muitas crianças nos consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos. Sim. Mas muitas crianças, cada vez mais, e é impressionante, muito novinhas mesmo, cheias de problemas e andam muito tempo no psicólogo. Não são consultas... De problemas de dificuldades de relação na escola, dificuldades sociais, dificuldades a nível escolar, ao nível do comportamento. Às vezes não é só por questões depressivas, sim, tem a ver com outro tipo e outro tipo de problemática de personalidade, evidentemente. Muito bem. Para finalizar e agora sim, porque não temos o mesmo tempo, gostaria que deixasse aqui algumas estratégias para prevenir, digamos assim, ou lidar com a depressão. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, acima de tudo, é a possibilidade da pessoa não conter as coisas, não guardar as coisas, não verbalizar as coisas, não falar abertamente sobre as coisas, não exprimir as coisas. Isto é uma primeira. Uma segunda é que, seja em termos afetivos, relacionais, seja em termos profissionais, quando as coisas são insatisfatórias, de forma estável e prolongada, a pessoa deve repensar a sua vida profissional e a sua vida afetiva, ou a sua vida familiar. O problema é que as pessoas vão se acomodando. Deixam ficar, não é? Deixam rastar. E a outra razão, a Dalila aqui falou do fumar e eu disse que o fumar é uma estratégia antidepressiva ou ansiolítica. Eu acho, poderia dizer de uma forma assim, muito geral, que dá para no Pramengas também, é a pessoa ter boa relação com a sua própria agressividade. A agressividade é o melhor antidepressivo. E, portanto, a agressividade, a pessoa, se não se afirma, se não se confronta, se não confronta, se não afronta, se não diz o que quer, se não se delimita em relação aos outros, se não põe limites aos outros, é uma pessoa com alguns riscos de depressividade porque vai permitindo a invasão dos outros, o abuso, a manipulação. Isto não se aplica àquelas agressividades. Não, 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 não. Não estamos a falar de violência. Sim, absolutamente, não, não. Agressividade, vamos chamar agressividade boa. Não é essa a questão. Exatamente, exatamente. Agressividade boa, agressividade no sentido de autopreservação, de valorização, de... Exatamente. Saber dizer não. Claro, claro. Saber dizer não. Saber dizer não. Ok, exatamente. Ok. Não, no momento... Não, é, só para não baralhar os nossos ouvintes, não é? Isso eu não faço, isso eu não quero, isso eu não vou fazer... Se eu não quero, por que não quero? Acabou o assunto. Exatamente, exatamente. Muito bem. Muita gente não faz isso, não é? Muita gente não faz isso. Havia muito mais para dizer, porque a depressão é um tema que dá pano para mangas, não é? Mas nós já não temos mais tempo, já ultrapassamos a hora de emissão. Quero agradecer profundamente ao doutor José Luís Gomes. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Muito obrigado, eu também. E ter elucidado a nós e também aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que nos acompanham todas as semanas sobre a depressão, que é um assunto que é preocupante e que afeta muita gente, se não quase toda. Muita gente, não é? Quase toda a gente já passou por uma depressão. Muita gente está com depressão e está a ouvir-nos, certamente. Portanto, espero que tenha sido útil, tenho a certeza que sim. Quero agradecer novamente à Dalila e também à Alex. Muito obrigada por terem estado aqui mais uma vez. Para a semana a gente encontra-se. Doutores, tudo bom? Muita boa saúdinha mental. Ok, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui no meio de três mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Quanto a nós, até para a semana. Obrigada. Semanalmente, a Antena Minho dá voz a mulheres singulares, genuínas e sem papas na língua. Uma tertúlia no feminino com Alex Liberali, Dalila Monteiro e Ligia Santos, com moderação de Manuela Barros. Um olhar feminino sobre os temas que marcam a atualidade. Tertúlia no feminino. À segunda-feira, entre a uma e as duas da tarde, na Antena Minho. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.